Com o programa Saúde Não Tem Preço, a população brasileira que sofre de asma, diabetes e hipertensão passa a ter acesso gratuito aos medicamentos para o tratamento dessas doenças. O programa Saúde Não Tem Preço é para agilizar o acesso ao medicamento. Na verdade, todos os medicamentos do Saúde Não Tem Preço são disponibilizados na farmácia do Bom Pastor e na farmácia dos postos de saúde. Porém, quem não queira pegar fila ou quem não goste de vir até o estabelecimento de saúde municipal também pode retirar os mesmos medicamentos nas farmácias onde consta essa propaganda Saúde Não Tem Preço ou da farmácia popular. A retirada dos medicamentos nos locais autorizados também é bastante simples e rápida. E com essa receita tem validade de 120 dias, a pessoa com receita e um documento com foto vai até a farmácia. Tem que ser o paciente e ele vai retirar o medicamento com essa receita e o documento. Uma grande ajuda no orçamento de quem precisa tomar os medicamentos regularmente. Eu pego todos os meses aqui. Antigamente eu tinha que comprar e agora já de dois anos para cá eu pego direto no posto de saúde ou aqui e sempre tem e eu acho isso muito bom ter. Não precisa a gente desembolsar um dinheiro da gente, né? Então é gratuito e é um medicamento que não falta nunca. Isso e ficou muito bom. A lista completa dos medicamentos disponíveis e farmácias credenciadas você encontra no site da Secretaria da Saúde ou nos postos de atendimento do seu bairro.